Olá pessoal, estou eu aqui mais uma semana para trazer para vocês as principais informações sobre os concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Então começando pela área fiscal, a gente tem o concurso ISS Maricá, que está oferecendo 28 vagas no cargo de auditor fiscal. A remuneração é de mais de R$ 2.600, mas por meio de gratificações de produtividade, as remunerações podem aumentar até 400%, chegando próximo de R$ 15.000. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 27 de agosto, pelo site da Universidade Federal Fluminense. Seguindo ainda na área fiscal, a gente tem o concurso ICMS Goiás, que está oferecendo 28 vagas também no cargo de auditor fiscal, nesse caso da Receita Estadual. A remuneração é de mais de R$ 20.000, quase R$ 21.000, inscrições até 24 de agosto, pelo site da Banca Fundação Carlos Chagas. Agora partindo para a área jurídica, a gente tem uma novidade, que é o concurso da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, que está oferecendo 4 vagas imediatas no cargo de procurador do município. A remuneração é de aproximadamente R$ 12.000. As inscrições devem ser feitas entre os dias 7 de agosto e 6 de setembro, pelo site da Banca Organizadora, o SESP. Ainda na área jurídica, a gente tem um concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que está oferecendo 10 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, no cargo de juiz federal. A remuneração ultrapassa os R$ 27.500. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 23 de agosto, pelo site do TRF2. Seguindo aí para a área de segurança pública, a gente tem algumas novidades. Começando aqui pelo concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, que está oferecendo 500 vagas. Dessas vagas, 565 são para soldado combatente, sendo 418 para homens e 47 para mulheres. 10 vagas são para praças especialistas em moto-mecanização, 20 vagas para a área de saúde e 5 vagas para a área de comunicações. A remuneração inicial no cargo de segunda classe é de R$ 3.500. Depois, quando passar para a primeira classe, a remuneração vai para mais de R$ 4.000. As inscrições serão abertas no dia 1º de outubro, seguirão até o dia 27 de novembro, pelo site da Banca Fundep. A gente tem um concurso também, que é uma novidade, outra novidade na área de segurança pública, que é o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba. Está oferecendo 10 vagas no cargo de oficial, que exige ensino médio. A remuneração é de R$ 2.600, podendo chegar a mais de R$ 6.700 como tenente. As inscrições vão até o dia 24 de agosto, pelo site do Corpo de Bombeiros. Mas é preciso ficar atento para esse concurso, porque somente será considerado o candidato quem também se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, exclusivamente no Enem 2018, a ser realizado pelo Inep. A gente tem também a novidade, que é o concurso da Polícia Militar, também do Estado da Paraíba, que tem a mesma exigência, que é fazer o Enem. Será candidato aquele somente que se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio em 2018. E esse, no caso da Polícia Militar, está oferecendo 30 vagas, sendo 25 para homens e 5 para mulheres. É para o cargo de oficial, que também exige ensino médio. A remuneração também, de mais de R$ 2.600, R$ 6.700, ultrapassando R$ 6.700 no cargo de tenente. Inscrições até 30 de agosto, data diferente do concurso do Corpo de Bombeiros, pelo site da PM e do Estado da Paraíba. Seguindo aqui na área de segurança pública, agora um concurso que não é mais novidade. O edital foi lançado no sábado da semana passada. É o concurso que oferece 2.700 vagas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No cargo de soldado, que exige nível médio. A remuneração básica inicial para o cargo de soldado, segunda classe, de mais de R$ 3.100. As inscrições começam no dia 9 de agosto, seguem até 10 de setembro, pelo site da Banca Vunesp. Tem também o concurso de agente penitenciário do Amapá, que ofereceram 550 vagas. Dessas, 10 imediatas e 40 para cadastro de reserva no cargo de educador social penitenciário. E para o cargo de agente penitenciário, são 100 vagas imediatas e 400 para cadastro de reserva. A remuneração de mais de R$ 3.300, inscrições começam no dia 17 de setembro, seguindo até 15 de outubro, pelo site da Banca Fundação Carlos Chagas. Agora o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, que está oferecendo vagas no cargo de escrivão. São 119 vagas. A remuneração de mais de R$ 4.000, inscrições começando só no próximo mês, no dia 12 de setembro, se encerrando em 22 de outubro, pelo site da Banca Fumarque. A gente está ainda na área de segurança pública, o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Está oferecendo 1.000 vagas. Dessas, R$ 938 para homens, R$ 62 para mulheres. A remuneração de mais de R$ 2.900, inscrições já estão abertas, seguindo somente até o dia 13 de agosto, pelo site da Banca IBAD. Agora partindo aí para a área de Tribunal de Contas, a gente tem o concurso Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCMG, que está oferecendo 39 vagas. Isso no cargo de analista de controle externo para várias áreas de atuação. A remuneração é mais de R$ 7.000, mas depois do primeiro ano pode ser submetido a uma avaliação de desempenho, podendo receber um adicional de desempenho no montante de R$ 3.500. Além disso, tem o auxílio alimentação de mais de R$ 940. Inscrições começam. Esta semana, e seguem até o dia 4 de setembro, pelo site da Banca CESP. Na área da educação, a gente tem o concurso da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Estão oferecendo 2.500 vagas no cargo de professor, em 14 especialidades diferentes, e na carga horária semanal de 20 ou 40 horas. A remuneração é de R$ 1.700, mais de R$ 1.700, no caso de 20 horas, e mais de R$ 3.500, no caso de 40 horas semanais. As inscrições começam aí esta semana também, dia 7 de agosto, e ficam abertas por 30 dias no site da Universidade Estadual do Ceará. Em áreas diversas, a gente tem uma novidade, que é o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, que está oferecendo 88 vagas para diversos cargos de nível superior. As oportunidades são para assistente social, enfermeiro, psicólogo e terapeuta ocupacional. As remunerações variam entre R$ 1.200 e um pouco mais de R$ 2.400. As inscrições iniciam nesse mês, no dia 22, e terminam no dia 18 de setembro. Quem desejar é participar desse concurso e ter mais informações no site da Prefeitura de Fortaleza. A gente tem um concurso ainda da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, que está oferecendo 563 vagas em diversas especialidades, como enfermeiro, odontólogo, terapeuta ocupacional, entre outros de nível médio, médio técnico e superior. As remunerações variam entre quase R$ 1.300 e R$ 1.600, começando essa semana as inscrições e terminando no dia 10 de setembro pelo site da Banca AOCP. A gente tem ainda o concurso da Companhia Habitacional do Distrito Federal, o concurso CODAB, que está oferecendo 59 vagas para aprontamento imediato e 117 para cadastro de reserva. Isso em cargos de níveis médio e superior, remuneração de quase R$ 5.000, inscrições entre o dia 29 de agosto e 16 de outubro, pelo site da Banca Quadrics. A gente tem ainda o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, que está oferecendo 60 vagas, isso no cargo de analista jurídico, que existe formação em direito. A remuneração é de mais de R$ 8.800, isso somando, viu gente, remuneração e os benefícios, inscrições até 22 desse mês, pelo site da Banca Vunesp. A gente tem ainda para São Paulo o concurso da São Paulo Participações, que é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, que atua na estruturação e desenvolvimento de projetos de concessão, privatização e parceria. É o primeiro concurso da São Paulo Participações, que está oferecendo 4 vagas no concurso de analista técnico de nível superior, remuneração de R$ 6.200, inscrições até dia 20 deste mês, pelo site da Banca Fundação Carlos Chagas. A gente tem ainda o concurso da Secretaria de Estado de Administração do Amapá, que está oferecendo 925 vagas, sendo 365 imediatas, mais 560 para cadastro de reserva, isso nos cargos de analista administrativo, analista jurídico, analista de finanças e controle, e analista de planejamento e orçamento de nível superior, e a gente tem aí de nível médio o cargo de assistente administrativo. A remuneração de mais de R$ 6.800, no caso dos cargos de nível superior, e de mais de R$ 3.000 no cargo de nível médio. As inscrições se iniciam no dia 13 de agosto, seguem até 14 de setembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas. A gente tem ainda o concurso da Secretaria de Cultura do Ceará, que está oferecendo 102 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, e isso nos cargos de análise de cultura, análise de patrimônio, entre outras oportunidades, todas de nível superior. Remuneração variando entre R$ 1.300 e um pouco mais de R$ 2.400, inscrições até 4 de setembro, pelo site da Universidade Estadual do Ceará. E lembrando, gente, que essas são informações resumidas, além disso, estão sujeitas a alterações conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de todas as atualizações e informações desses e outros concursos, é só acessar o nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Eu vejo você na próxima semana. Tchau!